Música Oi gente, tudo bem? Eu sou a Evelyn Baster, sou rainha da bateria da Estação Primeira de Mangueira. Fala galera, aqui quem fala é o Mestre Wesley, mestre da bateria da Estação Primeira de Mangueira. Matheus Oliveiro. Esquel Jorge. Primeiro casal da Mangueira, da Estação Primeira de Mangueira. Música Estou oferecendo para vocês oficina de passista. Trazendo um pouco para vocês dessa dança completamente ancestral, que a gente se conecta diretamente com a nossa ancestralidade. O que a gente vem trazer para essa oficina? Contar um pouco da história da bateria da Mangueira, a diferença da bateria da Mangueira para as outras escolas. Quem inventou a batida original da Mangueira, que eu até brinco com meus amigos, que quando as pessoas vão para o sambódromo, está no setor 13, quando a bateria da Mangueira começa a tocar, não precisa anunciar nas caixas de som, porque já sabe qual é a bateria que está chegando, então tem essas brincadeiras. Então eu vim mais ou menos para isso. A gente vai dar uma oficina de mestre-sal e porta-bandeira. E essa oficina é muito importante para a gente, porque a gente está no MAM, um lugar de cultura, um lugar de arte, e uma arte, como eu posso dizer, ancestral, uma arte histórica, uma arte que tem na essência o samba, é uma arte de uma dança conjunta, um namoro numa avenida da escola de samba. Vou trazer aqui para vocês o básico, o passo a passo. Muita gente acha que sambar é simplesmente um dom. É, mas também eu digo para vocês que todas as pessoas, todas elas são capazes de exercer a dança do samba. Tem técnica, tem didática. E depois que vocês dominarem tudo isso, aí sim vocês se conectam. Pô, foi incrível essa experiência com a Evelyn. Para mim, enquanto mulher trans e negra, é muito importante estar ocupando e ter abertura nesses espaços. E como arte educadora também é interessante eu trabalhar todas as questões diaspóricas do samba. Aqui a gente não só revisitou técnicas do samba, como também história, ancestralidade, instrumentos. Existir essa troca, né, de uma arte tão genuína quanto a do Mestre Salle da Porta Bandeira, poder compartilhar isso com o grande público, é de grande orgulho para a gente, já que a arte do Mestre Salle da Porta Bandeira, você só pode aprendê-la dentro de uma escola de samba. Nós não estamos nas academias, nós não estamos nas faculdades. Tem pouquíssimo tempo, agora em 2020, que o Sindicato da Dança reconheceu as danças do Carnaval, porque antes nós não éramos nem reconhecidos. Então, estarmos hoje, nesse lugar, poder compartilhar a nossa cultura, a cultura que tanto valoriza o sambista, que é a cultura do nosso Carnaval, é uma honra estarmos aqui. Vai ser uma aula divertida, dinâmica, uma aula voltada para quem nunca dançou no Mestre Salle Porta Bandeira, que a nossa ideia é essa, a nossa ideia é mostrar que a nossa dança é democrática, a nossa dança é para todos, com o respeito máximo que ela tem. Estou terminando aqui a oficina com o Matheus Esquels, rodei muito a tarde inteira, estou super feliz. Esse sentimento de felicidade que o samba traz, que a dança traz, que é tão necessário para a gente, principalmente depois de um ano inteiro, né, de pandemia, de isolamento. Estou realizando esse sonho, que é participar de uma oficina de Mestre Salle Porta Bandeira. Foi muito importante conhecer um pouco da história, das raízes, de como surgiu essas figuras emblemáticas do Carnaval. É uma importância muito grande a Bandeira Mangueira, inclusive eu, estar participando desse projeto junto com o MAM, que eu acho que tem tudo a ver, museu, com o Carnaval, ainda mais com a Mangueira, uma escola que tem nome, uma escola que, como o nosso eterno Luizito dizia, né, a maior escola de cima do planeta. Então, eu acho muito importante essa aula. Então, eu vim trazer um pouquinho da experiência que eu tive com todos os mestres que passaram na Mangueira. Eu só não peguei o mestre dos mestres, que foi o mestre Valdomiro, que foi o fundador da aula da Bateria da Mangueira, e o que originou todas as batidas que a Bateria da Mangueira tem. Mas, do mestre Valdomiro para cá, eu tive um pouquinho de experiência de todos os mestres que passaram até chegar onde eu estou hoje. Então, é um pouquinho da experiência que eu tenho que eu vou passar nessa aula hoje. Então, essa experiência que, para mim, foi muito gratificante, né, de ter aprendido e escutado as origens de uma das escolas de samba do Rio que mais preserva a cadência dela já ancestral, né, porque a Mangueira mantém esse ritmo de cadência, como o mestre disse, do estúdio de primeira, com muita ênfase, né. Que possamos ter mais momentos como esse, que o samba possa ocupar, por muito mais vezes, os museus, as academias, os espaços, porque nós somos do mundo. O nosso espaço não é só sapucaí, uma quadra de escola de samba, que possamos ocupar mais espaço para que esse momento de agregar valores e conhecimentos se torne amplo. E, com isso, com que faça que o preconceito diminua, que as pessoas possam nos enxergar enquanto artistas. Nós não somos vagabundos, somos trabalhadores, que, neste momento, estamos sofrendo demais com tudo isso que vem acontecendo. Então, eu só tenho que agradecer ao MAM, agradecemos ao MAM por essa experiência. E digo para vocês que é um imenso prazer estar fazendo parte desse projeto tão grande para a nossa história e para a nossa cultura do samba. Beijo! Tchau! 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 Tchau!